E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Aí tá aí a competição, aí tô abrindo o ovo Olha isso, o ovo roxo, que pô é essa? Ovo roxo, brota o like aí Pô, se eu tô jogando um pouquinho mais eu conseguia pegar aquele ovo melhorado lá, tá? Deixa no comentário aqui quem já pegou o ovo melhorado, tá? E vamos que vamos, galera, vamos que vamos, brota o like aí Outra coisa muito importante que eu vou falar um pouquinho mais sério pra vocês Galera, preciso da ajuda de vocês Você que é fechadão com Tubarão, vai acompanhar a série no canal 2 Tá de volta com Free Fire A princípio vai ser só Free Fire lá, tá? Tô pensando, quem sabe postar Fortnite Mobile, tá? Mas a princípio é Free Fire Então, vou deixar o primeiro link na descrição aí Corre lá, assiste o vídeo lá Brota o like, compartilha com o amigo de vocês Vamos fazer o canal 2 explodir Conto com o apoio de vocês Você que é fechadão com Tubarão, brota lá no canal 2 Você que não é fechadão, passa a ser fechadão também, valeu? Tamo junto aí Primeiro link na descrição, tá? Agora vamos apertar aqui, vamos ver o que vem nesse ovo de codorna aqui, ó Ô, 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 ô Olha, garoto Ó, vamos ver o que vem Ah, mascote comum Que porra é essa? Baby Boody Puta merda Mascote comum Opa Que é isso aqui? Toque novo para abrir Uh, 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 uh Caraca, galera Não sabia que tinha esse, cara Eu pensei que não tinha ganho, cara Deixa eu tirar um print aqui Olha isso, o que vai vir nele Vamos ver o que vai vir nele Vamos ver Vamos botar o like, galera Bota o like, ó, ó, ó Opa Mascote raro Odisila Ha, 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 moleque Que isso, cara Bicho cavernoso, malandro Rapaz Que isso, olha ali XP mais 5% Ah, esse daqui deu medo, malandro Esse daqui deu medo Caraca Olha a criatura aí Como é que tá, malandro Olha isso Que isso, moleque Que isso Mas vamos lá Opa, tem outro ovinho aqui para abrir, galera Ah, não, malandro Ha, 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 moleque Que que é isso, cara Não Pera aí, pera aí, pera aí Tem que tirar um print aqui, galera Vamos ver o que que vem aqui, galera Vamos ver o que que vem aqui De repente outro mascote boladão Que eu não tenha, né Tem que ser um que eu não tenha Vamos ver, vamos ver Opa, esse daí nós já temos já Mascote comum Lotog É, acho que é assim que fala Beleza, beleza Vamos lá, vamos, vamos lá A gente tem que ocupar ele aqui, ó A gente tem que ocupar ele para poder pegar o Esse aqui, ó Nível 6, tá Pô, falta pouquinho, galera Falta pouquinho Na outra gameplay a gente pega ele, beleza Vamos botar aqui um playzinho aqui Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que a cobra vai fumar aqui Já estou muito tempo aqui Só na abertura de De ovo de Páscoa Ovo de Dino Ovo de É, ovo de Dino não Pô, ovo de dragão, né Ovo de dinossauro Pô, tubarão, tá louco Ha, ha Bota o like Vai no canal 2 Você que tá fechado com tubarão, hein Eu sei que tá pegando poucas views Mas eu tenho Acredito eu que eu tenho uns Mil e quinhentos inscritos fiéis Então vamos lá Vamos lá, galera Vamos se inscrever Aí bota assim Hashtag Vim pelo canal principal E porra Pô, assisti os vídeos, galera Não tem que assistir Vamos ter que assistir Olha isso Esse bichinho tá gordinho Bichinho tá gordinho Gordinho, gordinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, não equipei Não, não Vou morrer aqui Vou morrer aqui Não, tem que equipar o escandango lá Que isso, não pode Galera, vamos fechar essa gameplay aqui Na próxima Quando eu pegar a parada aqui Eu boto aquele Aquele novo mascote lá, beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos sapecar tudo aqui Pra gente não perder tempo aqui Beleza A gente tem que, porra Vamos jogar no nível máximo E a gente testa o O outro mascote Com o dragão novo Que a gente vai pegar Na próxima gameplay, beleza Então vamos botar a meta de like aí, galera Opa Vamos botar a meta aí De quinhentos likes nesse vídeo Será que vocês conseguem Quinhentos likes nesse vídeo aqui? Vamos lá Deixa no comentário Quem tá jogando esse jogo aqui Cara, esse jogo tá top Opa, desbloqueou uma paradinha ali Show de bola Vamos, vamos, vamos Vamos pegar ali Douradinho, douradinho Pegamos até o porquinho Caraca, pegamos dois dragões da vez Ha, ha, ha Moleque Opa, bombinha não Opa Boa Aí eu tenho que pegar um Caraca, aquele ali Vermelho, malandro Que porra é essa? Caraca, os fantasmas Vermelhos Qual o nome desses bichos ali? Ih, rapaz Um montão, malandro Ih, olha lá Arqueiro Arqueiro velho Ah, não ferra, malandro Não ferra Vai querer esculachar, tubarão Vai querer esculachar, tubarão Olha isso Ih, rapaz As paradas tá começando A gente vai subindo de De leve a parada Começa a mudar aqui, ó Começa a melhorar as paradas aqui, ó Eu tive que cair na bomba, né? Quebramos aí Show de bola Vamos ver Vamos ver Vamos limpando tudo Que tem direito aqui Caraca, aquele dragão aqui Não dá pra gente pegar, não Beleza Show, 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 show Vamos lá Ih, olha lá Tem um dragãozinho ali Pega ele Ih, tem dois, malandro Que isso? Toma Tem dois, caraca, malandro Que mapa esse, galera Que mapa esse Mudou alguma coisa, hein? Toma Ah, moleque Pega ele Não ferra, rapaz Caraca, nunca tinha vindo pra cá É porque desbloqueia lá, né? Aquela parede lá Caraca, moleque Que lindo, cara Que lindo Baúzão, boladão É do tuba, meu irmão Ah, não Pensei que era o Pega ele Pega ele Show Pega aí, ó Show Cadê? Cadê o grandão? Cadê o grandão? Cadê o grandão? Pega ele Vamos detonar ele Caraca, travou Ah, não acredito, cara Não acredito Pega ele Uh 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 Caraca, tritura Geral Olha isso, malandro Ah, moleque Tem uma mega aqui, ó Caraca, malandro Que que é isso, rapaz Trituramos Pô, pena que é curtinho, né? Caraca, malandro Sobe, tuba Olha quanto nós fizemos de pontuação Rapaziada Ih, mete o pé Mete o pé Explodimos aqui Explodimos uma parada aqui Que isso, que isso, que isso Ah, moleque Tinha parada pra cá? Tinha Tem uma estrelinha pra cá Tem uma estrelinha pra cá Vamos pra lá, galera Vamos pra lá Tá certo que aqueles Dragãozão lá Boladão Tá querendo pegar o tuba Mas nós estamos espertos aqui, hein? Nós estamos espertos aqui Vamos lá Não vamos dar mole Quebramos aqui, ó Beleza Pega aí esses Pombinha aí Pega os pombinha Pra gente poder Ih, aqui com vários Goblinzinhos Caraca Top de bola Olha isso, cara Ah, tem umas paradinhas aqui Que não dá, né? Não dá pra gente passar Vamos por aqui por baixo Aqui pra ver qual é Pega aí Show Será que já chegamos no limite do Chegamos no limite do Ah, não Tem pra cá Tem uma passagezinha pra cá Opa Opa Não sabia disso, cara Não sabia disso Que isso Vambora, vambora Vamos ver se de repente Já fui e não tô lembrado, tá? Vamos lá Vamos lá Tá demorando pra caramba Pra carregar, rapaz Que macumba é essa? Carregou aqui, galera Carregou aqui Num ambiente totalmente diferente Olha isso Show de bola, cara Show de bola Beleza Pega aí, ó Pega esses urubuzinhos aí, ó Ih, agora nós estamos Contra o vento, é isso? Vamos contra o vento Pegamos o douradão lá Show Vamos descer aqui, ó Ah, não Esse grandão aqui, não Peguei aqui Caraca Não dá pra pegar ele, não? Caraca, é muito dragão Tapelão Tapelão demais Essa brincadeira aqui, ó Ih, rapaz O cara do escudo, malandro Que isso, moleque Pega eles aí, ó Ih, rapaz A espada, malandro Ah Moleque Que isso, cara Que topzera, malandro Aí Que isso Dá pra descer aqui? Ô, rapaz Ah, narrebomba não Tubar narrebomba não Tubar narrebomba não Que isso Jacaré, malandro Ah E eles atacam a gente Vamos pegar eles Ih, moleque Pegamos geral aqui, hein Que isso, malandro Aí Caraca, o jogo tá lindo O jogo tá Tá top demais Cadê? Pega outro jacaré aqui, ó Pegamos Show Caraca, levou uma Ó, de barra d'água Aí não Aí não Aí é mentira, né Galera Esse é um Dragãozorte Boladão Olha isso Ih, 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 ih Pega ele Caraca Não Peguei Ah, pegou de cá De cá Pegamos aqui Show de bola Pega esse arqueiro Vetido aí Que fica sacanendo a gente Agora a nossa vida aqui Vai ser sinistra, hein Pega ele Caraca, trituramos Pega outro Pega outro Pega outro Pegamos Massacramos Massacramos Porque aqui é tuba Aqui é tuba Ah, é a bomba, galera É a bomba Ih, rapaz, mete o pé tuba Caraca, malandro Tá topzera demais Olha isso Pega esse Caraca, que bombom Aquele ali, ó Vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Eu acho que não vai dar Pra passar mais aqui não, hein Ih, moleque Ah, não 200 pontos 200 pontos 200 pontos 200 pontos Pega ele aí Não vai dar, galera Não vai dar Infelizmente não dá Vamos ter que meter o pé aqui Que acabou a comida aqui, ó Pega eles aí Ah, agora sim Caraca, olha quantos Dragonzort ali Pegamos todos Pegamos todos Porque aqui a gente, o quê? Carne de pescoço, malandro Show de bola Opa, opa, opa Agora tem que descer aqui, ó Pega aqui a moedinha aqui Pega esse aranhão ali Aranhão boladão Ih, moleque Rapaz, aí Toma contra o vento aqui, hein Toma contra a tempestade aqui Mas vamos lá Vamos lá que a gente é brabo Vamos lá Ih, a patada Ih, moleque Pega ele E a gente tá conseguindo voltar, galera Não estamos conseguindo voltar lá He, he, he Coma mais Vamos morrer de fome aqui, não Pelo amor de Deus Não, Tuba Não, não morre não Pega ele Putz grilo, cara Putz grilo Cara, batemos nosso recorde Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aí, cara Vamos ver como é que ficou Cara, esse vídeo foi o melhor do canal Beleza? Vocês tem que brotar o like Canal 2 tá na descrição Deixa aqui quem tá assistindo o vídeo até agora Hashtag até o final Que o Tubarão vai... Porra, meu Deus do céu Show de bola Cara, show de bola Vamos ver se tem mais coisa assim Mais brinde aí pra gente aí Não tem? Tem não Viu, ele balançou Ela tem Mas 5 mil A gente tem que juntar ouro aqui Pra poder pegar o... Esse... Esse... Dragão aqui boladão, tá? Caraca, obtém a ele, Valandro Vamos ver como é que ele é aqui, tá? Ali, não quero ver ele ali, não Beleza? Ó, já vai dar pra obter ele aqui Quanto às irmãs? 16 mil Então a gente vai pegar ele no próximo vídeo Fica atento aí Que nós vamos pegar ele E vamos equipar o mascote, tá, galera? Vamos equipar esse mascote boladão aqui, hein? Não há espaço, beleza? Vamos tirar aqui o... Esse aqui E vamos botar ele aqui, ó Show de bola Rapaz, ele é venenoso, hein? É venenoso Valeu, broto, like aí Tamo junto, abração Fui!